E aí galera, aqui quem tá falando é Long M3 e hoje no momento especial pra mim, momento muito legal, alcançamos aí 30 mil inscritos, muito obrigado e vou deixar com vocês agora respondendo inscritos que vocês todos pediram, a pedido né, como vocês falam aí nos comentários e do amigo meu aqui que me mandou muito especial, valeu aí, curta o vídeo, E aí Long M3, beleza moleque? Mano, eu queria desejar um feliz 30 inscritos, parabéns pra você, muito bom chegar essa marca, muito foda, de verdade, eu queria falar que é o seguinte, é, eu, 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 não tenho um microfone mais, mais foda que o seu, inclusive manda, manda pra mim, depois manda pra mim no contato, que microfone você tá usando, eu queria um desse que eu ia usar no canal, Manda abração, tudo de bom pra nós, felicidade, sucesso, tchau! Vamos começar aqui pelo João Pedro, qual o seu microfone? Então João, salve João, o meu microfone é esse aqui que você pode ver, é o da edição Bem 10, é, eu não sei o valor dele, que eu vi algumas perguntas, perguntando o valor, porque eu tava numa festa de 18 anos do meu primo, aí veio junto com os brindes lá, aí eu gostei e comecei a gravar. Salve Kaique ZKBR, canal do Luan, o que você, o que você vai fazer quando chegar a mil, a, sem tá de inscritos? Salve Kaique, então, eu não sei, cara. The Gamer BR, você pretende fazer uma gameplay de Naruto? Então The Gamer BR, eu não vou conseguir fazer uma, uma gameplay de Naruto, porque eu não tenho um jogo, eu não tenho um jogo, deixa a Steam aí, se vocês, se quiser fortalecer no jogo aí, Tamo junto aí, tamo junto aí, cara. O jogo que eu, que eu, que eu, que eu tive, eu tô fazendo aí. Lá em, lá em play, a traça em cima, a traça em baixo, a traça em cima, a gameplay, canal do Luan, quantos jogos você tem? Porque suas gameplays são, são curtas. Então lá em, traça em gameplay, é, eu tenho 23 anos, atualmente, e se, as gameplays são curtas, é porque o meu PC é muito lento, e, se eu, se eu botar mais gameplay, vai explodir essa merda, que o Camtas não aguenta renderizar tanto vídeo. E quem quiser chegar junto aí, dá um salve lá na, na, na Rocket League, lá na, na Pikachu, que, esse, essas lojas aí, que, que faz, que faz essas paradas aí, pra ajudar o canal aí, valeu. SK e o Luke e TM pequenininho, qual, o canal do Luan, pretende fazer um encontro dos inscritos, com o canal que eu sei mais, porra, claro, meu parceiro, claro. Imagina, já lá numa praça, tô sentado, ninguém entendendo nada, todo mundo gritando, com o corde estourado, vai ser foda, vai ser foda, mas posso esperar. De volta assim, Crash Royale, qual a sensação de ser um meme, não sei, mano, sei o que que é isso, valeu. Neto Play, é, o que você achou da South America Memes, e o Matheus Formiga ajudado em seu canal, vai ser tão famoso. Então, mano, isso aí é pura humildade, South America Memes, tamo junto aí sempre, e o Coelho, né, Coelho é gente boa pra caralho, maluco porra, mil milhões de inscritos, deu uma moral lá pra mim, e é isso aí, o Félix também lá, que tava junto lá, valeu. É isso aí, cara, humildade sempre, ajudando os canais mais, mais, mais menor a crescer aí junto. Nicolás Santos, canal do Luan, qual o seu setup? Então, meu parceiro, eu tenho esse PC aqui, eu comprei há muito tempo, né, é, ele é da, da Positivo, mas eu falei com o cara, eu cheguei pro cara, mano, e aí, aí o cara falou que roda Resident, roda essas porra toda aí, grava DVD, os caralho, eu levei, e porra, tô fazendo as, as gameplay aí que dá, parceiro, configuração, não sei, mas sei que grava CD. Ui, guerreiro, canal do Luan, o que tu acha do cara que te copiou? Então, meu parceiro, agora, agora tu tocou no assunto, tá ligado? Não queria falar não, mas eu vou falar porque eu tô boladão. Esse vacilão, ele me copiou, eu fiquei muito triste porque ele tava ganhando todos os meus inscritos, todos os meus inscritos, ele tava ganhando porque ele copiou o meu vídeo, mas porra, graças a Deus aí, a todo mundo, eu passei ele em número de inscritos, sabe, vocês me ajudaram, chegaram junto, e, bem ou mal, ele botou na descrição lá o canal original, reconheceu o erro, então tá tranquilo, tá perdoado, mas porra, vamos fazer isso não, copia o canal de ninguém não, galera, já é, fazer o conteúdo aí na humildade, e é isso aí. Lens, Lens Mobili Games, canal do Lua, como você... Lens, 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 Jack Okubador, você se considera o Péu de Pia Brasil Hermano, nem sei nem que Pokémon é isso aí, velho, valeu. Depém e Zau, canal do Lua, o Lua joga em qual console? Então, meu parceiro, eu jogo no PS4 e no PSN Steam, meu PS4, minha PSN tá aí, lá no canal, só você clicar no canal, tu vai ver minha PSN, DiaboDev666, eu não sou satanista, isso é nick de Musilpid, tempo de Musilpid, enfim, só adiciona lá que eu jogo com todo mundo, parceiro, aqui é a humildade pura, valeu. Not Pro, bem, canal do Lua, KKKKK, placa de 100 milhões, já, só... Aí, na moral, vou te dar o papo, não viu do meu sonho não, tá ligado? A placa de 100 milhões tá chegando aí, se Deus quiser, vocês vão conseguir me ajudar aí a chegar na placa de 100 milhões, e eu vou pintar esse comentário aqui, tá ligado? Quando eu chegar, eu vou grudar na placa, já é? E é isso aí, parceiro, é nóis, é o crime. Luan Rodrigues, qual é, Luan? Manda salve, Sará, salve, Luan, é nóis. Como seria a introdução do Luan Gameplay com o microfone profissional? Hum, vamos ver. Eu acho que seria mais ou menos assim. E aí, galerinha, aqui quem tá falando é o Luan Gameplays. Mais uma vez aqui, há pedidos, e hoje eu venho trazer pra vocês mais uma gameplay de Minecraft. E aí, galera, enfim, agradecendo aí os 30 mil inscritos, vocês são demais, vocês são foda. E não vou parar com o Luan Gameplays, mas eu quero apresentar um conteúdo melhor pra vocês, apresentar realmente o meu canal pra vocês, e espero que vocês abracem isso, entendeu? E Luan Gameplays jamais sumirá do canal. Eu amo vocês, muito obrigado por toda a força e apoio. Valeu!